Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Redifica Projeto e estou aqui hoje com o motor eTorque que eu já gravei pra vocês o início desse vídeo pra vocês outro dia, tá? Aliás, o vídeo. Agora estou gravando apenas o início, vou dar uma repassada geral no que foi falado no vídeo anterior, mas antes, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora e roda a vinheta. Lembrando que temos vídeo todas as terças, quintas e sábados às 19h, eu e meu filho aí na telinha com vocês. Galera, desse vídeo aqui, que passou desse motor, a gente recebeu ele, falamos da diferença dos cabeçotes, tá no vídeo anterior, tá? Falamos da diferença também da face do bloco que estava empenado, falamos do virabrequim que estava com a lateral comida, falamos, desmontamos, sacamos a polia. E agora, esse motor aqui, depois de todo esse papo aí que a gente levou pra vocês, a gente vai dar um banho químico nele e na sequência nós vamos colocar ele na máquina, abrindo pra próxima medida, tá? Vira-brequim, a gente vai descobrir o que a gente vai fazer, se a gente vai trocar a peça ou se a gente vai mandar encher aquele lá. E capaz da gente fechar esse miolinho aqui, ajustar pra ele e deixar tudo top pra ele só chegar e colocar no carro, tá? Esse carro aqui, esse motor, é lá do Pinguim, da Fortec, um cara parceiro nosso, nota 10. Então, nós vamos fazer isso aqui pra ele. E dadas as devidas proporções do tamanho do problema que a gente vai mandar pra ele posteriormente, isso aí não é nada. Exatamente, então, com certeza eu ainda vou ficar devendo muito pra ele, né? Vamos meter a mão na massa aqui, então, e vou mostrar pra vocês o que acontece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não tem rebarba pra ficar vazando pra lugar nenhum Mas evita do óleo Acabar escorrendo e querer vazar Pro outro lado, tudo Posso dar um Acrescentar? Eu já vi gente Fazer isso daqui com aquele Silicone de junta O... O silicone... Aquele de diesel? Não, silicone pra colocar em junta E o que que aconteceu? Soltou E entupiu o pescador do cara Porque não é a cola Correta de fazer isso, né? Aqui tem uma cola certa pra fazer isso Na verdade se fosse pra pensar o correto era nem fazer isso Mas... Aquele negócio Não, mas essa daqui é cola de... Não é aquele silicone que o cara usa em junta Não, é outro tipo de silicone É, então... Quebra, meu Isso aqui a gente já fez faz há muito tempo, né? Não, porque... Não, é normal fazer Só que o que que acontece? Eu já vi gente Às vezes confundir Ah, o cara compra aquele baratinho Coloca aqui Passa e... Aí conforme for andando Acaba entupindo o pescador O cara perde o motor de novo Exatamente Então você tá mostrando no vídeo Aí às vezes o cara fala Ah, vou colocar qualquer um lá Exato Então tem que tomar cuidado Isso daqui é uma cola apropriada pra esse tipo de trabalho Exatamente Bom Então agora a gente já vai dar andamento Bronzinhas no lugar Já tá tudo medido Tô conferido Quem me vê falando assim Parece que eu já estourei muito o motor, né? É Não, não Não é isso não Bom Vamos montar isso aqui Que ele tá morrendo de pressa pra levar E quem sabe pro seu irmão passar o fim de semana Andando de carro Andando de carro, né, velho Parar de pegar minha caminhonete emprestada Isso aí Bora lá, galera E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que vocês estão assistindo E vai embora com o cliente Assim na lata Igual pão de queijo quente Pra quem não conhece Pinguim da Fortec Estive atrasado Já presentei ele no vídeo Então pra quem não conhece Nada mais nada menos Do que o Pinguim Futuro campeão brasileiro de drift Uau O motor feito na retífica projeto Caracas Com o motor Com os motores Os motores Quantos já? Ah Aqui foi Uns três né Acho que três Três não De BM tem dois Tem um de Subaru Que não é Subaru Tem um de Subaru E mais esse quatro 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 aí Quatro botõezinhos Tá bom né Isso aí Tá bom Tá bom Tá legal Eu não andei em nenhum ainda Só andei Daqui ali Só de Amarok Só É o único que a gente não fez E se Deus quiser Nem vai fazer Fala pro pessoal aí no vídeo Comentar aí embaixo no vídeo Se vocês querem ver o Jairo Andando de drift Mas não No passageiro Andando fazendo drift Será que eu sei fazer drift? Ah Será que eu sei ensinar Você a fazer drift? Então galera Nós tava aqui mostrando Pra ele o Silveirado ali Aí o Jairinho falou assim Pô nós tinha que arrumar um drone E colocar lá pra você subir a serra Não sei da onde lá E o drone atrás Ele falou assim ó Subir a serra Eu subo Vou descer dando risada Mas não me responsabilizo Nem pro motor Câmbio nem diferencial Só não pode o cardan quebrar E entrar em um lugar E entrar em um lugar Não bem visto Exatamente Bom e aí pinguizinho Motorzinho montadinho Headline Tudo bonitinho Pistão anéis novos Esse motorzinho Ele é bom cara Ele é muito bom Agora falta colocar aqui A parte de corrente Bomba de óleo Tudo direito Isso aí eu vou deixar de lição de casa Pro mecânico dele Exatamente Exatamente Aí nós tivemos que trocar Aquele jet cooler Foi comprado Já chegou Inclusive galera É o seguinte A gente já montou Vários retorques aqui Mas esse foi o primeiro Que eu Eu montei assim Sem ninguém do lado E vou falar uma coisa Pra vocês Dica hein Não ponha Os jet coolers No começo Deixa por último Eu tirei todos os jet coolers A gente começou A montagem Engravando Montando o jet cooler Eu tirei eles Porque eles não tem Uma posição assim Definida Você pega um jet cooler De outro carro Você encaixa Ele encaixa De um jeito só Esse aqui não Esse aqui Ele pode ficar Tanto encostado De um lado Encostado de outro E assim Eu não testei Pra ver se ele encosta No pistão Mas eu acho Que dependendo De como você colocar Ele vai pegar Bem no pistão E é capaz de quebrar O jet cooler Ou amassar Então o que eu fiz Tirei todos os jet cooler Montei o motor inteiro E aí eu tenho Essa ala em seis Aqui ó Bem longa Então eu já montei Ele por cima Aqui já Entro certinho Encosta com a chave De fenda de um lado E aperta ele por cima Depois E aí beleza Para ele na posição Certinho Que antes a posição Que eu tinha deixado reto Ele tava mirando Tipo na saia No canto da saia Ali onde vai os anéis Agora não Agora ele tá mirando Bem ali no dentro Na parte interna Do pistão Que é justamente Pra ele refrigerar E já ia aproveitando O imbalo Isso aqui é os guias Que estavam Que quebrou lá Lembra galera Que eu falei no comentário Que foi ó Ninguém consegue arrancar Esses guias inteiros Todos eles se quebram Então aqui tá os dois guias Que foi torneado Aqui na retífica Pra poder colocar No bloco lá embaixo Lá na parte de cabeçote Isso aí Show de bola E é isso aí O cabeçote não veio pra cá? Veio, tá retificado Ah, já tá pronto já? O cabeçote já tá pronto Agora eu vou levar O bloco ao cabeçote Termina de montar lá O mecânico vai terminar de montar É a lição de casa Terminar de montar E dar mais uma mão de tinta Porque eu não tive tempo Abre pra dar A segunda mão de tinta Isso aí Ah, eu acredito Que vai ser dada A segunda mão de tinta Você acredita? Bom, aí não depende de mim Se fosse o meu Eu estivesse montando Eu daria Você ia pintar de roxo? Pra homenagear A Audi do Jairinho? É Não, a... Galera, ele pintou as rodas Do carro dele Da BMW de roxa E eu perguntei de roxo Pra homenagear o Jairinho É, pô Nós vai fazer um rolê De parzinho aí Não, marginal Isso aí, top demais Bom, é isso, galera É isso, Jairinho Isso aí, pode falar Bom, então antes de finalizar O coisa que quero perguntar Pra você Bora lá pra casa Comer um pão Vinagrete e linguiça Bom, tem como recusar Um convite desse, né? O cara tá montando O motor do carro Ainda tá convidando Pra comer pão Com vinagrete e linguiça É, uma comidinha Tipo assim, né? Aquela jantinha de fim de tarde Que tá todo mundo cansado Mas o mais rápido É comer um pãozinho Com vinagrete Uma linguiçinha, topa? Demorou Então bora Galera, é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa nossa montagem De um motorzinho torque Vídeo novo no canal Então se você gostou Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa aquele like da hora Não esquece de compartilhar Com os amigos Se você gostou Manda pros amigos Se não gostou Manda pra quem? Manda pros inimigos É isso aí Valeu, galera Tchau Adiós, tchau, tchau